Vida louca, vida louca, vida louca, vida louca, vida louca, vida louca F-250 Altavo Luz Módulo Starups, T-50 Te assiste a Tobrião, p-p-p-p-p-p-paro o mundo O camarote, o cara tá tirando onda Jogando nota de cem, o esquichadão na banca Elas tá chapada e desce com o dedo na boca Olha as patrinhas e agar o ódio Pois vida louca O camarote, o cara tá tirando onda Jogando nota de sangue, esquece a dona branca Devastar se apoiar e desce tudo dentro da boca Para aparecer o cara do homem Pois vida louca Vida louca Vida louca Vida louca CD F-250 Alta Voltagem Vida louca Cheguei num baile de longe, ela me viu, se abriu Olhei pra ela, mandei beijo, ela sorriu Se aproximou, pediu meu telefone Falou do meu perfume, reconheceu o pato rabane Lá no camarote, o cara tá tirando onda Jogando nota de sangue, esquece a dona branca Ela se achapada e desce com o dedo na boca Olha as patricinhas dando um homem Pois vida louca Lá no camarote, o cara tá tirando onda Jogando nota de sangue, esquece a dona branca Ela se achapada e desce com o dedo na boca Olha as patricinhas dando um homem Pois vida louca Vida louca Vida louca Vida louca Cheguei num baile de longe, ela me viu, se abriu Olhei pra ela, mandei beijo, ela sorriu Se aproximou, pediu meu telefone Falou do meu perfume, reconheceu o pato rabane Lá no camarote, o cara tá tirando onda Jogando nota de sangue, esquece a dona branca Ela se achapada e desce com o dedo na branca Olha as patricinhas dando um homem Vou virar maluca F-250 Alta voltagem Alta voltagem Módulos Taramps T-50